Eu adoro comer. Baiana, come bem. Só que também, uma coisa que os outros não sabem, esse ano eu tive uma gravidez, né? É mesmo? Tive. Aí eu engordei 10 quilos de um famoso. É mesmo? A camisinha estourou ou foi? Foi no ar? Não, foi porque a gente já se pega uns 7 anos. E tu perdeu esse menino? Hã? Perdeu o neném? É, perdi. Que pena, que pena. Meu, meu. Triste. Mas a gente, por isso. Famoso de que ramo? Do futebol? Da música? É, isso aí pode falar. É da música, tipo assim, é uma coisa que... Qual o ritmo musical que tu gosta de ouvir? Eu? É. Reggaeton, funk. Reggaeton, funk. Gosto... Gente, tipo assim, eu gosto mesmo de um pouco de tudo, entendeu? Só menos rock, eu não curto rock. Eu curto. Famoso é brasileiro? Não sei nada, filha. Olha bem, quantos brasileiros cantam. É mais de um... Tá, mas aí já tá sabendo muito aqui. Mas nós é fofoqueiro, nós vai de bagazinha, vai de bagazinha. Sabendo, a gente não vai saber. É brasileiro, é brasileiro? Ele é do axé. Não sei. Não sabe. Não, acho que não. E você vai muito à Bahia? Vou todo ano. Tu passa... Todo ano também eu vou pra Suíça. Tu passa o que lá? Tu vai de férias na Bahia? Vou. Vai ver a família? A família tua mora lá ainda? Só tu que mora aqui? Eu amo minha família. Tipo, sempre busco estar sempre perto deles. Mas todos eles moram lá ou tem alguém aqui contigo? Não, a minha família que mora no Brasil, em Salvador, são pessoas mais velhas. Tipo, a minha avó, meu avô, minhas tias-avós. E na Europa moram praticamente minhas tias todas. Ah, todo mundo lá. E minha família é parte de pai, meus tias moram nos Estados Unidos, alguns. Mas eles saíram da Bahia e foram pra Europa? Morar e são baianos que moram na Europa? Aí foram morar lá, se deram bem. Hoje eu tenho... Minhas irmãs são espanholas. Eu tenho... Meu padrasto é espanhol. Minha... Tenho família suíça. Minhas irmãs nasceram na Suíça. Tenho primos de suíços. São morenas igual você ou não, né? Não, são branquinhos, né? É. Aí todo ano tu vai visitar. Na minha família tem uma mistura. Eu tenho a família até na Angola, gente. É legal. Eu tenho um primo meu que ele é casado com a Angolona. Teve três filhos com o Raul. Mas eu tenho então. Tenho primos também italianos. Eu tenho família em tudo que é lugar. E também bastante amigos no mundo inteiro. É muito bom isso. E agora na nossa comunidade, né? E agora tu é amiga nossa também. Agora é papo reto pra tu, mulher. Pô, escuta bem. Escuta o papo de bandida. A hora que tu quiser chegar aqui, tu vir aqui na favela, quiser gravar, fazer qualquer negócio aqui na favela, é nossa. Eu quero já gravar um conteúdo aqui. Pô, a hora que tu quiser. Tá liberado pra você. O que é com a nossa quadrilha ou não? Você topa? Olha só, olha só. Eu vou fazer uma pergunta pra ela. Você vai ser o cameraman. Fala. Não aguenta não, vai querer. Do teu OnlyFans aí, do teu Privacy aí, que eu vejo direto. Mas fala aí. Fala o melhor conteúdo que tu mais gostou de fazer. Tu faz o quê? OnlyFans, Privacy. Faz o quê? Telegram. Telegram. Inclusive, gente, agora tem um novo, uma nova plataforma que se chama MaisFans, que é uma plataforma mais avançada, que agora vai ter ao vivo também, né, que as pessoas me lembram. Live, tipo live? Vou poder, isso, live. E esse conteúdo tem como você acompanhar de graça e pra você acompanhar os conteúdos mais explícitos, você paga. Mas você tem como acompanhar a pessoa. Inclusive, comecem a me seguir lá, tá? E vai ter tudão, tudão mesmo. Tudão, tudão. Como é que é o seu nome lá? Estefane Silveira. Estefane Silveira. Estefane Silveira. Então, fala aí, suas redes, como é que faz, pô. É, fala aí. Fala teus arroba aí, compa. Então, meu Instagram é Estefane Silveira. Minhas plataformas também, tudo é Estefane Silveira. E tá um descontinho, viu, gente? Próxima semana, que vai ser próxima semana de Natal, vai entrar mais outro desconto. Eu vou botar R$10,00. Então, ó. Vamos lá. Quero todo mundo assinado. Que eu vou entregar tudo, hein? Atacou de mamãe noel. Atacou de mamãe noel. Eu tava pegado, compa. Eu tava pegado. Vou te dar de presente essa parada aí. Agora fala o conteúdo que tu mais gostou de fazer. Que tu mais, assim, pô. Gostei pra caraca desse. Deu um... De repente, nem foi o que deu mais like. Na verdade, eu gosto de todos, porque todos eu gozo. É mesmo? Todos? Você que escolhe quem vai fazer contigo? Normalmente, tipo assim, a gente... Faz filme? É... A gente entra em contato com outros. Porque esse mundo é... Por exemplo, você vai aqui em um lugar. Aí você vai conhecendo mais um pouquinho de pessoas. E depois mais um pouco de pessoas. Por exemplo, eu fui numa festa de uma... De uma criadora de conteúdo. Daí lá tinha outros criadores de conteúdo. Daí a gente já combina. É, já vai pra fazer. Se simpatizar, né? Aí a gente combina. Mas fala de... A gente quer saber na lasca. Eu gosto de fazer com o homem. Não, um conteúdo desse que tu gostou de fazer. Que o cara... Ó, quebrou. Como? Eu acho que, tipo assim... O Pistolinha. O Pistolinha. Nossa, ele é muito incrível. Tá atuando. Sério. Pistolinha é o nome do cara? Pistolinha. Pistolinha ou não? Pistolinha. Não adianta de ficar rompendo de mazouca. É, ele é muito bom. Tipo assim, ele... Ele é pequeno, mas com negócio... Grandão, rolou tudo. Ah, ele é pequeno de estatura. Sim, ele é anão. Ele deitado parece que tá em pé. Ah, ele é anão. É, mas é muito grande. Caramba, tu já fez sexo com anão. Sim. Inclusive, depois que... Eu não tinha antigamente conteúdo com outros homens. Eu tinha só com o meu ex, né? E aí depois, quando eu separei, eu resolvi entrar com tudo nos conteúdos, começar a gravar com o homem. E ele foi o primeiro. E foi incrível. Meu Deus, foi uma coisa... Deu like pra cadê o negócio? O like deu? Foi bom isso aqui também. É, é, é. Mas foi muito bom. Achei gostoso. Olha o pistolinha. Tá de paradéria. Parabéns, pistola. Vamos fazer o pistolinha aqui pro pistolinha. Vem aqui e botar essa história aí, compa. Pode chegar. Ah, vocês vão gostar. Ele é muito gente boa, gente. Engraçado também. Pistolinha revolvada, pô. E gostoso. Agora, você falou que você tem um negocinho bom de ser chupada, né? Sim. É. E... É grande. É. E quanto mais tesão eu fico, mais grande e duro fica. É mesmo? É, gostoso. É, gostoso.